então vamos falar sobre o relé olha o relé né é um dispositivo que é um dispositivo eletromecânico certo é o tradicional relé existe vários tipos de relé vários tipos de relé certo vamos primeiro começar pelos mais simples mais comuns e temos relés também que sabe sólido temos relé de impulso temos vários tipos de relé certo vamos para o relé comum que é o relé mais simples certo então o relé que é um dispositivo é um dispositivo dispositivo eletromecânico eletromecânico certo então eletro e mecânico ele ao mesmo tempo ele tem a parte elétrica e a parte mecânica dele né eletromecânico sendo entrando entrando em funcionamento funcionamento entrando em funcionamento entrando em funcionamento via campo magnético via campo magnético gerado por uma bobina por uma bobina uma bobina interna interna e irá provocar o fechamento o fechamento o a abertura dos contatos dos contatos dos contatos dos contatos certo olha só então é um dispositivo eletromecânico entrando em funcionamento via campo magnético gerado certo por uma bobina interna que irá provocar o fechamento dos contatos né então você vai ter já sabe que existe relé por exemplo tem relé que é para AC tem relé de AC e relé de DC isso é já sabe disso outra coisa interessante também que tem é que o relé tem uma capacidade fundamental nele que ele separa isola sistemas você tem um sistema que pode ser alimentado com uma pequena tensão uma pequena corrente na sua bobina e os contatos podem ligar uma alta corrente e estão totalmente isolados no sistema do outro essa é a grande vantagem do relé desse tipo de relé magnético o relé de estado sólido que a gente vai estudar mais na frente ele não isola totalmente porque o relé de estado sólido é feito com semicondutor então existe relé de estado sólido né tem triarques internos de AC e tudo mais eles não isolam totalmente o sistema já o relé magnético que é bobina e contatos ele isola totalmente então o relé magnético magnético ele isola isola totalmente totalmente o circuito que alimenta sua bobina sua bobina o circuito circuito e será alimentado por suas chaves por suas chaves de chaves de contato chaves de contato interno então veja o relé magnético ele isola totalmente o circuito que alimenta sua bobina do circuito que será alimentado por suas chaves de contato interno então tem essa capacidade ele isola de um sistema do outro então veja só aqui depois vou falar do relé do relé de estado sólido então veja um exemplo o exemplo a gente pode ver o seguinte a gente tem um tipo de simbologia temos a simbologia por exemplo essa aqui onde você tem a bobina e você tem a chave ele é assim muitas vezes tem só a chavezinha assim que ele fica a gente encontra às vezes dessa forma a gente encontra às vezes dessa forma a simbologia mas às vezes a gente encontra assim é muito comum a gente encontrar assim também sendo isso aqui a bobina que é essa bobina assim é mais em eletrônica esse primeiro caso aqui mais em eletrônica a gente encontra muito assim a bobina de desenho essa aqui é o desenho mais industrial e aqui você consegue ver os contatos os contatos está mais em cima aqui sendo esse aqui normalmente fechado esse aqui normalmente aberto e aqui sendo a bobina A1 A2 então aqui o relé relé e aqui também a outra simbologia do relé muito usado na parte industrial esse segundo caso aqui esse aqui é mais usado na área de eletrônica mas o pessoal usa muito esse aqui mas assim é mais usado viu pessoal esse aqui é o mais usado então a gente vê o seguinte que a gente pode nesse bem simples aqui a gente pode ver que se você aplicar aqui tem uma DDP aqui tem uma DDP pode ter aqui uma DDP com tensão DC ou AC e é totalmente isolado da chave aqui eu posso botar uma tensão por exemplo de 12 volts ou 9 volts porque a tensão aqui por exemplo e aqui o chaveamento dele eu posso ligar por exemplo o motor e o motor e esse motor aqui está ligado em 220 volts por exemplo ligando aqui na vem aqui a chave pronto vem aqui a fiação e daqui desse ponto poderia sair a outra fiação para a tomada acionar aciona eita cadê o motor ela se fez um curto circuito aqui pronto e nesse outro ponto do motor passei aqui de baixo mesmo pronto vem para cá o motor pronto aqui está o motor então totalmente isolado 220 aqui um circuito qualquer de 12 volts poderia ser até um circuito como a gente já mostrou lá em circuitos digitais que você pode ter aqui aplicar um sinal uma onda qualquer aqui um pulso que venha do circuito no transistor descer e você ligar o motor então o relé vai ter essa capacidade de isolar o sistema o motor aqui entra em curto dispara o disjuntor vai ter fusível e tudo mais mas esse sistema DC aqui por exemplo ou outro sistema C desse lado são totalmente separados não tem nenhum problema pode pegar fogo lá aqui não tem nenhum problema porque está isolado essa chave que é NF aqui e NA aqui estão totalmente isolados da bobina é isso que quer dizer aqui nessa frase o relé magnético ele isola totalmente o circuito que alimenta a sua bobina do circuito que será alimentado por suas chaves de contato internas está aqui a mesma coisa desse circuito aqui é o mesmo circuito esse símbolo aqui é esse aqui é a mesma coisa certo? só que esse aqui tem esse aqui tem chaves separadas mas a mesma coisa ele tem a mesma coisa a ligação desse circuito ele poderia fechar aqui e ligar a série do motor era a mesma coisa a bobina aqui vinha a tensão aqui é a DDP aqui tem a DDP coloca-se aqui a DDP na bobina pronto a DDP está aqui DDP e aqui vai ligar a chave chave aberta que é essa daqui NA e aqui chave fechada que é o que está e aí pronto ele muda de acordo com a tensão então esse tipo de relé magnético ele é muito bom nessa isolação o relé de estado sólido ele é ele ele advém dos semicondutores ele não isola totalmente o sistema então esse tem algum tem um perigo tem essas desvantagens o do estado sólido vai ter a vantagem porque é um semicondutor de ligar mais rápido não fazer não provocar ruído certo? como esse aqui é vai ficar ligando teco 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 ligando desligando aqui dependendo do que for liga desliga então tem um problema mecânico né esse aqui empilhamento o do estado sólido não tem vários tipos de relé de estado sólido certo? eu vou até passar depois pra vocês é lá pegando lá no youtube no google tem muitos tipos de relé de estado sólido tem alguns mais baratos tem outros muito caros em circuitos industriais muito caros certo? mais de tem mil e quinhentos reais três mil reais de relé depende do modelo tipo a potência que ele liga né? mas tem os mais baratinhos de trinta e cinco quarenta setenta reais que é utilizado vou botar só aqui pra gente ter uma ideia olha só então o relé o relé de estado sólido sólido o relé de estado sólido na realidade porque esse é o magnético né? dá uma olhadinha aqui esse é o tipo magnético esse tipo magnético né? é esse que a gente utiliza esse né? tem maiores já tem ali esse que a gente vem utilizando né pessoal? olha esse aqui tá vendo? tá até de cabeça pra baixo deixa eu botar aqui na posição correta deixa eu ver se vocês conseguem ver opa olha aí atençãozinha tem ali tem os pinos dele aqui embaixo correto? vamos botar ali na câmera pra gente dar uma olhadinha então tem esse tipo então o relé de estado sólido ele é semicondutor então vamos lá aqui é estado sólido é formado por triaque ou por semicondutores por triaque que é um semicondutor que é um semicondutor então é formado por triaque que é um semicondutor o que que acontece? ele vai a gente já sabe que o triaque ele atua liga desliga ele tem essa capacidade de ligar desligar a C de controlar a C e ele vai trabalhar como chave como chave dando só um exemplo pra vocês só pra gente ter conhecimento nesse momento disso aí imagine que se eu tenho tá aqui se eu tenho um triaque se eu tenho um triaque o triaque a gente sabe que ele ativa o triaque ele ativa tanto com um pulso positivo como um pulso negativo no seu terminal gate ele ativa né aqui temos os dois terminais dele o TP2 TP1 que a gente chama de MT2 MT1 e vamos supor o seguinte que a gente coloque aqui tá aqui né aqui é o gate que a gente coloque aqui por exemplo um resistor e desse ponto pra esse vamos supor que eu botasse aqui um motor aqui eu ligava na tensão AC tensão AC aqui eu coloco o resistor e aqui eu boto uma tensão DC negativo positivo aí o que a gente fez essa experiência de outras aulas se a gente aplicar a DDP DC aqui nele certo ele pode ele vai ligar o relé ele vai ligar como a gente viu então essa é a célula por exemplo como se fosse a célula do circuito do circuito relé de estado sólido a gente pode fazer esse comando esse relé de estado sólido ele aplica ele aplica tensão DC por exemplo e faz com que o semicondutor conduza e ligue o motor não precisando do circuito o que? do circuito de magnetismo não precisa magnetismo não precisa de campo magnético ele faz através do triacho então eliminou o relé magnético eliminou a zoada certo? mal contato destrui relés que é um exame de efeito mal contato agora usando o triacho então aqui é um esquema simples primeiro né? estou aqui primeiro segundo terceiro aqui então veja veja um esquema simples um esquema simples de um relé em estado em não de estado sólido de estado de estado sólido ou seja usando um ele usa por exemplo um triacho usando o triacho né? usando o triacho é possível é possível fazer esse circuito para você ativar através de um semicondutor e substituir e relés no tipo magnético então tem as vantagens de ser mais rápido tem algumas desvantagens mas ele tem várias vantagens em relação ao magnético vou botar aqui o AC né? ACV e aqui vou botar sendo o triacho e sendo o triacho vamos supor aqui que eu bote o é o BT 136 vamos supor que ele está falando em outras aulas aqui o gate aqui temos o MT2 sabemos que o triacho é um semicondutor um semicondutor que é um tristor para controle de AC tanto como chaveamento como controle de fase correto? e ele ativa tanto com pulso ele ativa tanto com pulso positivo como ele ativa também com pulso com pulso negativo então nesse caso dele sendo ele trabalhando como relé de estado sólido ele não vai trabalhar no controle de fase ele não vai controlar a velocidade ele vai ligar e desligar é isso que interessa ele não vai ter controle de fase controle de fase é para outro tipo de aula que a gente fala é simplesmente falando para vocês conhecerem que existe o relé que é o relé magnético e o relé que é o relé de estado solo esses dois tipos de relé certo? quem quer perguntar alguma coisa alguma dúvida Sandro Cleiton João Paulo Samuel é sobre bom dia professor é sobre é sobre o encapsulamento dele quando é um relé em estado solo ele tem a mesma aparência do tradicional ou é simplesmente coloca um triaque lá e é um relé e pronto você eu vou fazer isso na próxima aula trazer pronto eu vou montar o que a gente fez até na prática a gente mostrou em outras aulas mas eu vou preparar ele que está no solo simples como uma célula para a gente ativar e você aquilo ali porque ele tem dentro dele é um triaque existe diversos modelos se vocês procurarem no youtube por exemplo eu vou mandar alguns tem muitos modelos tem trifásico tem trifásico monofásico tem eles de pequena potência grande potência tem eles baratinhos poucos 40 50 30 reais como tem de 1.500 3.600 quer dizer depende da potência no local da indústria que ele vai que ele vai trabalhar certo o tamanho dele também pode ser grande grande potência mas a ideia é a mesma é o triaque e ele sendo aplicando nele uma tensão DC que pode vir através de um circuito digital um circuito como também pode como é feito ou se bota uma bateria nele aqui ou uma fonte e aí ele vai fazer a medida como a gente fez nos testes em outras aulas testando um triaque aí você aplica a tensão DC e vê o contato dele fechar como a gente viu também então essa a diferença dele é que ele precisa da tensão DC para ativar o gate o de estado sólido o de estado sólido o de estado que é o de magnético esse magnético aqui que a gente que é o comum que a gente que a gente trabalha o magnético ele só precisa o que? tensão DC ou AC na sua bobina porque os contatos são fechados né mecanicamente esse não tem contato mecânico esse o pulso vem o positivo ou o negativo para fazer o que? a corrente circular tanto que a seta indica para baixo então pode ter corrente nos dois sentidos o TRIAC que está dentro de quem? que está dentro do relé de estado sólido então é tranquilo isso aí para a gente ver esse estudo que ele vai desenvolver mais já estou dando só os tópicos já para a gente ir desenvolvendo eu queria agora mostrar para vocês mas não ia me aprofundar aqui não vou deixar para a próxima aula eu queria me aprofundar um pouco para vocês na questão dos contatos e da numeração dos relés magnéticos eu acredito que muita gente deve ter dúvida que sempre me perguntam e eu fico explicando eu queria fazer essa explicação para vocês hoje que é simples rápida mas é importante vou bater a foto para vocês agora e a gente já explica sobre o relé magnético e a questão da numeração dos contatos porque a numeração desses contatos ela vai informar quando o relé tem as chaves abertas e fechadas mesmo que você não tenha o esquema desse relé pela numeração você vai saber se ele devia ser fechado ou aberto vamos supor que você pega um relé antigo que você não está vendo que já foi melou com óleo alguma coisa você fica não sei pelo número você vai saber se ele deveria ser fechado ou aberto então deixa eu bater a foto aqui e eu mando para vocês agora deixa eu colocar aqui para vocês a condição deixa eu ver aqui deixa eu ver nosso amigo Tibéria nunca mais entrou está estudando para o concurso dele deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui nosso Cipriano está por aí não está Cipriano está aqui vamos mandar para Cipriano ver Cipriano aqui Cipriano está aqui pronto todos vocês receberam a foto pessoal vocês receberam recebi professor Sandro Cipriano Clayton Júlio César todos receberam já já recebi recebi pronto eu não recebi já eu recebi não recebeu não eu não recebi não Tiago Tiago ah traz aí Tiago hoje Tiago voltou você consertou os equipamentos não foi Tiago foi pessoal que bom rapaz você está um danado consertando tudo deixa eu ver aqui Tiago como é que está a saúde do pessoal da sua família do seu pai como é que ele está a saúde é estável professor a questão é o trabalho né com com a pandemia eu não consigo pagar o cuidado para ficar final de semana né só consigo pagar o do da semana que é muito caro aí por isso que eu não fui fazer aquele negócio aí com o senhor nos sábados é rapaz tem aquele projeto que a gente tem tem alguns projetos pois é eu precisava até sentar com o senhor para ver como é que o senhor está querendo mesmo para poder desenvolver entendeu é se é só parte de montagem chegou agora chegou chegou certo é pronto veja só é eu tive eu tenho até estava até falando agora eu tenho até uma notícia agora do do pessoal conhecido meu aqui o pessoal que teve um senhor a filha é médica né e é casado com o irmão de irmão de Cláudia que é minha esposa então ela é médica né mas o pai e a mãe dela são já bastante idosos deve ter o pai o pai deve ter 90 anos a mãe deve ter menos um pouco 80 e pouco 82 80 por aí os dois tiveram é o vírus né como diz aí mas se recuperaram se recuperaram bem eu fiquei até surpreso sobre agora porque é muita idade né muito alta a idade para pegar uma doença mas eles tinham eles tinham saúde não tinham alguns não tinham problemas de de pressão mesmo com essa idade toda de de doenças né né já pré-existentes no corpo né eles conseguiram se recuperar recuperar bem disso aí foi uma coisa que eu tive alguns amigos tive um amigo que faleceu bem mais jovem mas ele tinha problema ele tinha problema de era diabético tinha problema nos de os rins tinha que fazer emodeado e tudo mais aí pegou aí o negócio e quando vai para o hospital fazer algum tratamento aí pronto e os pais não saíram de casa dessa família né mas tinham quem vinha os cuidadores do hospital sempre cuidar deles pagos né porque são dois idosos cuidavam deles o tempo todo aí eles pegaram quer dizer então muita gente pegou via os próprios médicos os próprios enfermeiros que traziam do hospital para dentro de casa entendesse então é uma coisa é uma coisa muito séria que acontece nesse sentido aí muito séria que acontece nisso mas foi bom que o pessoal conseguiu esse pessoal conseguiu esse senhor né as senhoras já idosas conseguiram passar por isso sem ter muito muito sofrimento né sem ter muito sofrimento tem outras pessoas bem mais jovens que às vezes né se dão mal vamos em frente agora se eu passar aqui pra vocês agora a questão da simbola do dia e nesse caso vamos lá olha só rapidinho aqui passar pra vocês o seguinte então vou apagar aqui dois três aqui é o quatro então estamos aí o relé pegar aqui vamos usar essa simbologia aqui que é a simbologia mais utilizada na parte industrial profissional muito usada essa daí então vamos tomar aqui de A1 e A2 que é a bobina e vamos fazer o seguinte vamos colocar aqui um tracinho quer dizer que a bobina comanda essa chave isso aqui é a chave né que é o relé o que é que acontece aqui ele vai ter uma numeração esse relé por exemplo ele pode ter uma numeração assim 1 3 1 4 1 3 1 4 o que é que significa isso aqui 1 é o primeiro contato e toda a chave todas as chaves que forem abertas normalmente abertas serão 3 e 4 todas as chaves serão 3 e 4 normalmente abertas então quando você esse relé aqui vai ser de um contato só né então um relé aqui N A N A que será o que normalmente aberto normalmente aberto normalmente aberto 13 e 14 veja agora esse foi o primeiro vamos supor que o relé agora tenha dois contatos normalmente abertos quais serão os números dele quais serão os números veja segundo então o segundo vai ser novamente a bobina vou fazer aqui vou fazer aqui o contato 1 2 e aqui essa bobina está comandando magneticamente os dois contatos então temos 13 14 qual será essa outra chave aqui qual numeração vai ter vai ser segunda chave 3 segunda chave 4 então como eu tenho dois contatos abertos então aqui ó segundo contato primeiro contato então temos primeiro contato primeira chave segunda chave primeira chave segunda chave primeira chave segunda chave tá vendo ó primeira chave segunda chave 6 e 4 é o contato normalmente aberto então a gente vai botar com uma observação 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 qual vai ser 3 e 4 chave aberta então 3 e 4 sempre será o que chave aberta mas veja 1 e 3 para uma chave duas chaves 23 e 24 3 e 4 continuam se eu fizer um relé com 3 contatos 3 contatos abertos então ele terá a bobina a bobina a 1 a 2 certo o contato 1 2 3 3 e aí vem olha e aí temos o que 3 primeiro contato 3 primeiro contato 4 normalmente aberto segundo contato segundo contato 3 3 e 4 segundo contato 4 porque isso normalmente é aberto mas é o segundo contato porque 3 e 4 é a chave aberta então repete 3 e 4 aqui terceira chave terceira chave 3 terceira chave 4 então normalmente aberto certo então veja é bem simples é mas agora você já sabe que pela numeração ele é um relé normalmente aberto então quando você vai comprar olha na simbologia olha como ele tem 3 e 4 23 24 33 34 você diz bom está quebrado esse relé qual relé que eu devo comprar aí você já sabe agora como ele tem a numeração 3 e 4 ele é um contato normalmente aberto então você vai chegar lá na loja revendedora dentro do produto vai dizer olha eu quero um relé tal tipo vai ter a tensão a bobina dele é corrente normalmente aberto aí você sabe por que normalmente aberto porque ele tem a numeração 3 e 4 3 e 4 3 e 4 então ele é normalmente aberto ok pronto agora vamos ver os contatos que são normalmente fechados normalmente fechados vai mudar essa vai mudar essa numeração essa numeração aí vai ser mudada correto vamos fazer aqui contato relé agora esse é o NA né relé agora normalmente fechado né o NF claro a bobina é a mesma tá aqui agora essa placa aqui é o 5 né então vamos se for relé aqui agora vamos pro número 4 4 aqui ó que vem 1 2 3 4 que é o relé NF veja o relé NF agora ele é o seguinte ele vai ser assim vamos botar a bobina dele aqui a bobina a 1 a 2 gostei e agora ele vai ser um pouquinho diferente agora ele vai ser agora normalmente fechado ele vai ter o que tá 1 também ó ele tracinho fechado e agora ali que numeração que numeração ele vai ter que numeração ele vai ter numeração 1 da primeira chave 1 e 1 2 então 1 2 vai ser sempre fechado toda vez que tiver 1 2 é fechado quando tiver 3 4 no segundo número ele é normalmente aberto então 12 então ele aqui é uma chave só tem uma chave esse relé certo e ele quando você compra ele já é fechado normalmente fechado o contato quando eu aplicar a DDP ele vai abrir certo mas ele já vem o que? fechado contatozinho fechado ligado 1 2 eu vou fazer agora o segundo ele com 2 então 5 ele com 2 1 2 1 2 chaves 2 chaves fluxo magnético para abrir e fechar as chaves só que ela aqui está fechada está vendo? fechada primeira chave 1 1 primeira chave 1 2 1 2 significa fechado segunda chave 2 1 2 2 2 2 então temos que primeira chave primeira chave segunda chave segunda chave e o segundo número é o que? é porque é fechado 1 2 então vamos fazer essa mesma observação aqui observação observação OBS veja os números 1 e 2 o que significa chave fechada pronto então nós temos a chave fechada 1 e 2 se eu tiver 3 se ele for 3 chave fechada como é essa aqui a mesma coisa certo então chave fechada 3 a mesma simbologia certo só que vai ter a mesma numeração então agora você já a gente já não tem mais problema de saber mesmo que não tenha que ele esteja quebrado o mecanismo dele pode estar quebrado o mecanismo do relé está quebrado está quebrado sem saber será que ele é NA NF se não tiver estema alguma coisa pela numeração é a parte teórica que aplica-se na prática pela numeração então temos qual olha lá 1 1 1 2 nessa aqui a segunda chave 2 1 2 2 2 1 2 2 e aqui 3 1 e aqui 3 2 pronto acabou então normalmente fechado sabemos agora a questão do chaveamento aqui chave 1 chave 2 chave 3 e 1 2 porque está NF normalmente fechado se usa a numeração 1 2 1 2 1 2 para normalmente fechar tranquilo tranquilo agora vamos fazer só mais um que é o reversível eu peguei aqui o reversível para a gente ver contato reversível que é o caso que a gente coloca a questão dos dois ele vai ter os dois conjuntos funcionando ele vai ter as duas chaves num relé só as duas chaves aí pronto fica tranquilo a gente conclui essa parte dessa simbologia dessa nossa aula pequenininha hoje sobre essa parte aí e a gente continua na próxima que vai ser grande a gente começa cedo e vai até mais tarde certo? então vejamos aqui o professor oi essa simbologia é mais ela é mais voltada para comandos elétricos no caso é mais industrial automação é mais industrial porque você encontra você encontra os dois tipos mas a da bobina aquela da bobina que eu mostrei a primeira com a bobina é a mais assim mais elementar mais na parte eletrônica pequena potência quando chega para a parte de maior potência aí já se usa mais exatamente o que você está dizendo as bobinas e essa simbologia aí às vezes ele vem aqui com um tracinho aqui no meio mas tanto faz é só mudança de simbologia é a mesma coisa não tem não tem nenhuma nenhuma o funcionamento é o mesmo é o mesmo a simbologia só a simbologia só a simbologia tá bom? vamos ver aqui agora outra parte ela é reversível ela é reversível deixa eu pegar aqui chegou até minha câmera aí chegou vou fazer uma amanhã amanhã domingo eu vou testar ela para ver como é que ela vai se comportar relé reversível relé reversível outra maior aqui relé é 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 ele tem os dois contatos certo dois contatos ele parece muito é 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 falta de fase vai ser vamos ver parece simbologia certo das chaves a gente encontra esse tipo de 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 chave ela é assim eu tenho uma contato e tem um outro aqui ele tem um outro aqui dessa forma porque ela fecha se eu passar mais para cá um tiquinho ela pode ficar lá ou de um lado ou do outro ela ela pode chegar e fechar então ela tem aqui 11 12 12 certo 11 12 e tem o contato 14 e tem o contato 14 então ele pode fechar 11 12 é fechado e o 14 é aberto mas na hora que ele fechar lá aí vai ser o 14 então normalmente ele fica um dois né um dois um dois né que é o normalmente o que normalmente fechado né e o 14 quando for para lá um dois é fechado sempre ele está sempre fechado né tem um dois fecha um dois fecha e lá é o aberto então ele faz como fosse ele é o reversível ele está fechado e abre mostrando o naquele esquema do eletrônico que a gente usa com muitos pequenos de eletrônica que a gente usa seria a gente usaria muito ele ele seria equivalente a esse aqui equivalente essa simbologia a essa aqui uma bobina equivalente a esse que estaria normalmente fechado que era um dois aqui e aqui normalmente é aberto e aqui o ponto central dele que geralmente ele fica aqui o contato que é exatamente esse é esse pequenininho que a gente usa muito em eletrônica esse aqui que a gente usa que a gente usa esse pequenininho que tem os contatos esse aqui pequeno é esse esse contato esse aqui pequenininho é esse com essa simbologia que ele está muito com muito usado na layout a gente usa muito essa simbologia da barra da eletrônica que também é essa aqui que eu vou pedir para os professores começarem também a usar as duas para acostumar para acostumar saber as duas porque às vezes você pega um esquema você vai fazer uma prova um teste alguma coisa a pessoa joga isso aqui mas isso aqui eu não vi não o que é isso entendeu o que é isso então é bom ter sempre avançando no assunto porque a evolução da tecnologia é assim vai evoluindo então você vai já evoluindo já tem muitos esquemas que estão vindo assim e não assim você vai sabendo vai sabendo vai interligando as coisas então esse aí é o contato reversível pessoal desse aí certo e pode acontecer de você ter um relé com mais opções que é o que eu vou fazer por hoje você pode ter um relé desse tipo aqui vou fazer agora aqui esse equivalente vou fazer esse outro esquema aqui desse relé para vocês verem aqui pode ter esse aqui assim também aqui tem a bobina o relé e aí a gente pode ter a chave por exemplo normalmente aberta certo outra aqui normalmente aberta e tem uma normalmente fechada pronto parece muito o que? a simbologia de um contator parece muito a simbologia de um contator bobina e aí as suas chaves de comando parece muito porque a gente falou por isso eu digo a vocês que eu estou estudando sobre na parte de eletricidade na parte de instalações elétricas que o contator é um relé e aí ele coloca exatamente a mesma a mesma metodologia então agora aqui com a numeração aberta que a gente viu aberto olha aberto aqui qual é a gente vai ter aberto o que? 3 e 4 então fica 1, 3 1, 4 pronto aqui segunda chave 2, 3 2, 4 mas essa aqui é fechada fechada é qual? 1, 2 então aqui vai ser 3, 1 3, 2 pronto agora nós sabemos já ver a questão das chaves você tem aqui chave duas chaves abertas aqui é chave NA chave NA aberta e essa daqui uma chave uma chave duas chaves duas chaves NA e uma chave NF pronto com a sua devida numeração ok entendido aí tranquilo né pessoal tranquilo aí Sandra tranquilo foi bom foi bom tranquilo tranquilo aí certo então vai ser o seguinte por hoje vai ser só isso aí vai ser rapidinho hoje eu quis mostrar isso aí na próxima aula vou fazer ela grande vai ser grande a aula certo dá pra um tempo bem maior a gente vai falar das várias coisas do relé do relé magnético e dos relés vou calcular a corrente da bobina e tudo mais os transistos vão ser usados e também do relé do relé sólido né de estado sólido ele sendo monofásico e também trifásico como é que ele atua nos circuitos e nos motores tá bom então pessoal boa noite a todos um abraço a todos boa noite tá bom obrigado tchau pessoal boa noite senhores professor você vai estar online eu vou 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 estou online eu falo pode falar lá depois eu falo com o senhor no whatsapp certo eu falo com o senhor